Acabou, acabou o descanso, acabou essa palhaçada de ficar sem vídeo, rapaziada, antes de tudo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeozão aí pra galera que assiste o canal, porque esse é um vídeozão de aviso pra falar que o Dressy tá de volta, meu parceiro, falei que não ia demorar, falei que não ia demorar, meu parceiro, pra quem não viu, eu fiz um vídeo aí falando que eu tava meio chateado com umas coisas, que eu tava meio cansado e com vários problemas pessoais, essas paradas, E eu dei uma parada no canal, tá ligado? Por 3 ou 4 dias só, bem pouca coisa, mas já estou de volta, tô trazendo esse vídeo pra vocês e aproveitar nesse vídeo, eu vou desabafar um pouco com a galera e vou contar, falar um monte de coisa que eu tinha pra falar aqui, velho, então, mano, já chega deixando o like, compartilhando, não esquece de compartilhar, pra geral que assiste o canal ver, mano, então, mano, não perde, vamos que vamos, rapaziada, estou de volta e como eu falei bem melhor, sabia que eu ia voltar bem melhor, estou de boa, estou tranquilo, novamente, estou com muita vontade de gravar pra vocês, Na real, hoje é quinta-feira, hoje é quinta-feira, e, mano, eu gravei um app na quarta-feira ontem, gravei um appzão pra vocês, só que, infelizmente, saiu com qualidade ruim e eu não vou conseguir postar, tá ligado? Infelizmente, mas hoje eu vou tentar gravar de novo pra soltar amanhã, então, mano, amanhã tem vida de jovem, não perde o vida de jovem de amanhã, tamo junto demais, fideliza no like, sai compartilhando e vamos que vamos, mano, vamos voltar naquele naipão, e, rapaziada, fiquem tranquilos, O primeiro aviso, mano, o mais importante, que eu não posso esquecer jamais e que vocês não podem esquecer é, corra pro segundo canal, primeiro link da inscrição, velho, o primeiro link da inscrição, corra pra lá, porque lá vai sair a terceira temporada de vida de jovem, gente, Eu andei pensando, andei conversando com a galera e, mano, vou falar pra vocês, agora eu vou conversar sério, vou sair do dress feliz e tals e vou conversar sério com vocês, rapaziada, Ah, antes de eu entrar no dress sério, vocês viram que eu tô de mic novo, né, mano? Tô de microfone novo, comentem aí se vocês curtiram o meu áudio, talvez esteja um pouquinho zoado ainda, Porque os gravadores não tão conseguindo pegar direito o meu áudio, mas no Discord pra galera, pra Gangue Mercenário, Gangue Molecócio, tá perfecto, os caras tão amando, mano, tá ligado? Mas é isso, agora vamos pro assunto sério, se liga, rapaziada, terceira temporada de vida de jovem, quer dizer, segunda temporada, tá toda escrita os episódios, como eu disse pra vocês, É, todos os apps já tão inscritos, já sei o que vai acontecer nos últimos apps e, mano, eu queria muito poder contar, tá ligado? Chegar aqui e falar tudo o que vai acontecer, porque é surreal, rapaziada, eu só digo uma coisa pra vocês, mano, uma única coisa que define tudo é aproveitem, mano, aproveitem, não fiquem chateados, Nessa minha parada, quando eu avisei, eu vi muita gente falando merda, mano, falando que a gente não se esforce, que a gente é preguiçoso, que sei o que lá, pra poder postar os vídeos, mano, Eu nem, tipo assim, nem ando brigando com essas pessoas, nem respondo do jeito que elas mereciam, porque, velho, eu sei que eu tenho é dó dessas pessoas, Porque elas não sabem um terço, mano, a metade da metade do que acontece aqui dentro, não sabe o que a gente passa na nossa vida real, na nossa vida pessoal, né, nossa vida profissional também, Então, mano, eu não perco tempo brigando com esse tipo de pessoa, velho, eu, pelo contrário, em vez de expulsar essas pessoas zoadas do meu canal, Eu prefiro converter a cabeça delas, pra que elas vejam a gente, de forma verdadeira que a gente é, né, mano, não pensar coisa ruim, ou xingar ele, ele me xingar, Eu prefiro converter eles, mano, então, como converte pessoas que falam merda, que criticam, velho, fazendo melhor, mano, fazendo acontecer, cada vez se superar, A pessoa pode me odiar, pode me odiar, mas uma hora eu vou falar, mano, esse cara que destrói, esse cara destruiu, pra sério, aceita, pra sério, tá ligado? Então, é esse o jeito que eu prefiro, mas, mano, o meu objetivo aqui é fazer cara de sério, é falar sério, é falar, mano, passar real pra vocês, Que, rapaziada, assim, mano, não vou falar que também não me chateio com essas coisas, me chateio pra caramba, às vezes fico bem chateado com as coisas que acontecem aí, E que, mano, sempre vai acontecer, mas é isso, né, mano, não dá pra gente ficar desperdiçando energia com coisas, com esse tipo de coisa, Porque a gente já tem, eu tenho muita coisa, gente, eu tenho vários problemas, eu tenho problema com o YouTube, tanto que eu tô trocando de canal, Eu tenho problema com o YouTube, por isso que eu tô trocando de canal, e eu peço o apoio de vocês, mano, trago com maior esforço a série, me esforço pra trazer, Velho, eu passo por tanta coisa difícil pra poder trazer a melhor série pra vocês, me superar, porque, mano, série, tem vários no YouTube, mano, Se vocês acham que eu faço aqui isso de brincadeira, não, mano, eu tenho que estudar parte por parte, melhorar a cada dia, Pra que vocês não cansem, pra que vocês não enjoem da série e caia fora, vai assistir outras séries, tem milhões de séries no YouTube, Por que vocês assistem a minha? Porque, mano, talvez de alguma forma eu tô convencendo vocês a tá aqui, mano, Eu tô estudando, batalhando, me esforçando pra trazer o melhor conteúdo, mano, entendeu? Então, velho, falar que eu não me esforço, falar que eu sou preguiçoso, que eu fico de caosinho pra poder não trazer as paradas, mano, Outros youtubers no meu lugar, velho, xingariam, falaram um monte de bosta e acabaria, mano, vários youtubers aí, velho, Mas, velho, eu prefiro ficar na minha, eu prefiro ficar quieto, fingir que nem vi, e trabalhar, mano, fazer o meu, Isso aí não vai me ajudar de nada, mano, eu xingar pessoas aí, que, mano, que falam bosta nos comentários, falam merda aí, Nas horas difíceis, mano, os de verdade, eu sei quem são, mano, e são vocês aí que estão sempre acompanhando, Seja na hora difícil, seja na hora fácil, seja no melhor momento da série, ou seja num episódio mais cansativo, Mano, eu sei quem é os de verdade, tá ligado? Então, eu não tenho problema com isso, mas continuando, rapaziada, Segunda temporada tá maravilhosa, tá top, e, gente, eu vou falar pra vocês, Nem eu esperava tanto da segunda temporada, ela vai terminar da pior forma, vai terminar da forma mais triste possível, E que muita gente vai ficar de boca aberta, muita gente vai ficar triste, muita gente vai ficar sem entender nada, Nós vamos bugar tudo, vamos bugar tudo, tá ligado? Mano, a parada vai ser louca, mano, eu não tenho, eu, tipo assim, eu queria chegar aqui e contar tudo pra vocês, mano, Eu queria muito contar tudo pra vocês, só que não posso, mano, porque a graça é simplesmente vocês estarem ansiosos, E eu fazer o melhor, mano, possível pra surpreender e deixar vocês, tipo, Então, mano, não dá, tá ligado? Mas, velho, Dressinho não decepciona, Vocês nunca imaginariam o final dessa temporada, mano, velho, não dá nem pra falar, Rapaziada, comenta aí embaixo o que vocês acham que vai acontecer, porque vocês nunca imaginariam, nunca, nunca, repito, nunca imaginariam, Mas é uma coisa certa, se vai terminar ruim, a terceira temporada vai começar boa, e vai ser melhor, mano, Talvez seja melhor, mas vai chegar no nível, e talvez seja melhor sim também, tá ligado? Porque, mano, eu vou me esforçar, seja lá como for, eu vou me esforçar muito, eu vou me esforçar muito pra trazer conteúdo pra vocês, Só que eu preciso do apoio de vocês, rapaziada, eu nunca apoio porque o que eu peço pra vocês é, mano, Colar nos vídeos, deixar o likezão, e, mano, correr pro segundo canal, mano, vocês não entendem que lá vai ser a série, mano, A galera não entende, a galera é muito burra, mano, às vezes eu me dá raiva porque a galera é muito boa, mano, O vídeo, sim, vai ser, mano, os vídeos de aula vai ser passado pro segundo canal, porque esse canal tem problema aí com as paradas do YouTube, tá ligado? Então, mano, não perde tempo, corre pro segundo canal, não mosca na mira do oitão, velho, não mosca, Porque quem não correr pro segundo canal vai perder a série, vai perder os episódios top, e, mano, Tá bom, né, mano, quem não quer acompanhar a série, não acompanha, mano, eu sei que quem quer ver a série, Corre pro segundo canal, que lá vai sair, mano, tá ligado, velho, vai ser muito top, isso eu posso afirmar pra vocês, E outra coisa, muito importante, vai tá saindo a série de Vida do Crime, Vida do Crime eu tô preparando, Vou fazer com a galera da Gangue Mercenária, principalmente, com o Lucão e os moleques que gravam, Vou juntar lá e vamos fazer uma baguncinha louca, parceiro, então se você curte Vida do Crime, Mano, eu preciso do apoio de vocês, que esse vai começar lá no segundo canal já, mano, Então já se inscreve lá, aqui vai sair o trailer da série, vou fazer uma intro pica, uma intro top, E, mano, já vou lançar a bala, vou começar a gravar, já tô quase tudo pronto, tô com os roteiros quase tudo pronto também, E, meu parceiro, nosso personagem vai fazer muita bagunça, e o negócio vai ser louco, mano, vai ser louco demais, Mas é isso, velho, quem curte Vida do Crime, sei que muita gente não curte Vida do Crime, Mas quem curte Vida do Crime, corre precisando do canal, quem não curte, fique tranquilos que Vida de Jovem vai sair normalmente, Tá ligado? Vai sair normalmente Vida de Jovem, só acreditará o Vida do Crime lá no segundo canal, E Vida de Jovem especiais, mano, especiais no segundo canal também, tá ligado? Mas é isso, rapaziada, essas são as questões sobre série, eu também tô trabalhando em nova série, Vou começar a trabalhar em nova série sobre roteiro, tô trabalhando em ideias e tals, Mas vou começar a trabalhar em roteiros, Vida do Crime tá vindo, Vida de Jovem tá voltando, Terceira temporada vai ser a temporada mais tapomba, mudou tudo, Segunda temporada vai ser a temporada mais triste, vai acontecer muita coisa, muita coisa inesperada, E é isso, mano, é o que eu tenho pra falar sobre série, Agora eu vou falar um pouquinho sobre mim, rapaziada, tudo que eu penso, tudo que eu faço, Gente, por que eu parei, por que eu dei um tempo no canal, por que já aconteceu isso muitas vezes pra mim? Gente, o problema não é eu vir aqui falar pra vocês que eu gravo muito, mano, Que eu posto muito vídeo, que isso me desgasta, não, velho, Eu posto Vida de Jovem o dia sim, o dia não, eu tentei fazer uma semana de Vida de Jovem, Que na real eu vou continuar ela, vou tentar continuar ela, né, Vou postar assim que der os Vida de Jovem pra vocês, Então se der pra postar todos os dias, eu vou postar todos os dias aí, Não é o problema, não é as séries, mano, né, O problema não é as séries, o problema é o mais, velho, São as coisas que estão por trás, velho, ninguém sabe, velho, Ninguém tá comigo aqui no dia a dia, ninguém sabe tudo que eu passo, tudo que eu sofro, Tudo que a gente tem que evoluir, a gente tem que buscar, pensar diferente, sentar e conversar, Pra poder se encaixar, entendeu, mano, ninguém sabe, velho, Se a rapaziada que tá aqui comigo até hoje, mano, é por causa que eu dei muita força, Que eu conversei, que eu sentei e, mano, troquei uma ideia, E motivei e fiz tudo pra eles estarem aqui, tá ligado, mano, E assim, muita gente aí também não gosta de mim, mano, Pense que eu sou zoado pelo que falam de outras pessoas, Sem me conhecer na real, tá ligado, Mas isso também não me importa, o que me importa mesmo é as pessoas que estão do meu lado gostarem de mim, velho, As pessoas que estão do meu lado se importarem comigo, Que é o que é necessário, o que elas fazem na real, Então, mano, não preciso de mais nada, mano, tá tranquilo, tá suave, É... mas é isso, velho, a gente tem sentimentos, Muitas vezes a gente, muitas vezes pra gente dar dois passos à frente, A gente tem que dar um passo atrás, mano, Se recompor, sentar, pensar, colocar a cabeça em ordem, Que é o que eu fiz nesses dias, mano, Eu, poucos dias, dois ou três dias, Eu sentei, refleti, vivi um pouco mais, Sem ter nada pra fazer, mano, Isso é maravilhoso, mano, Por mim, talvez eu vou fazer isso mais vezes, mano, Mais vezes eu vou fazer isso, Mas eu vou tentar adiantar vídeos antes de fazer isso, né, Sentar, pensar, refletir, rapaziada, Não tem coisa melhor, mano, Você refletir as coisas que você faz, As coisas que você está fazendo, E o que essas coisas vão te gerar no futuro, O que essas coisas vão te render, entendeu, mano? Muito bom, Colocar a cabeça em ordem, É muito bom sentar e pensar, Então foi isso que eu fiz nesses últimos dias, Eu descansei, mano, pensei, E, gente, muito obrigado a quem mandou mensagem de apoio, Quem foi lá no meu Instagram, Me mandou mensagem, Pra quem não me segue lá é arroba adressicode, Pra quem comentou no vídeo também, Colocando mensagem de apoio, Quem falou merda nos comentários, Mano, sem problemas, velho, Foram pouquíssimas pessoas, com certeza, Mas quem falou merda, velho, Eu não te xingo nem nada, mano, Eu só quero que você mude a sua consciência, Pense antes de falar, mano, Porque as pessoas têm sentimentos, As pessoas têm vida, As pessoas... Eu não sou um robô, Eu não sou uma máquina, velho, Eu que chego aqui, trabalho, 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 Mano, eu não ganho quase nada com as paradas, velho, Tá ligado? Do YouTube, E mesmo assim eu tô aqui, velho, Eu tô aqui porque eu vou conquistar, mano, Eu tenho um sonho e eu não vou deixar, Eu podia muito bem fazer um monte de outras coisas, Eu tenho mil e outras portas abertas pra mim, mano, Mas eu tô aqui por causa que, Desde pequeno eu peguei esse sonho, E eu vou realizar, mano, Seja como lá, Não vou desistir, velho, Eu não vou cair por besteira, E eu tô aqui pra fazer acontecer, E se eu é pra fazer acontecer, mano, É pra fazer acontecer direito, mano, Então, velho, acompanha, Cola aí junto, Que eu vou melhorar cada dia a mais, E eu espero que vocês estejam aqui pra ver minha evolução, E pra estar comigo desde baixo até lá em cima, mano, Se Deus quiser, é boa nota, ligado? Então é isso, É o que eu tenho pra falar pra vocês, É isso que eu sinto, né, De opinião minha sobre as paradas, Gente, vai ser muito triste ao final das séries aí, Mas vai ser muito feliz ao mesmo tempo, Vai ser surpreendente, Vai ser foda, Vai entrar pra história, Vai fazer vira-volta aí no YouTube, E, mano, Todos os dias eu tô tentando me superar, Todos os dias eu tento fazer coisas diferentes, Trazer coisas diferentes, E eu vejo ainda gente falando que a gente copia aqui e tudo mais, Claro, né, Sempre vão falar isso, né, Até porque eu tenho que olhar os mil canais de séries do YouTube, Pra poder ver se eu não tô copiando, né, mano, Eu tenho que pensar em mil canais, né, Com certeza eu tenho muito tempo pra isso, Mas é isso, velho, Sempre vai ter pessoas pra criticar, Essa é a vida, Essa é a vida de quem se expõe pela internet, As pessoas que são influencers, E, mano, Eu tô acostumado com isso já, Isso não é problema pra mim, Nunca foi, Mas é isso, rapaziada, Quem sabe outro dia eu esteja mais disposto a falar mais coisas pra vocês, Porque isso aqui nem é 20% do que eu sinto, Tá ligado? Nem faz nem, Nem faz cóscas do que eu sinto, E muita coisa que eu penso, Tá ligado? Mas muita coisa a gente não pode falar, Porque, né, Tem que sentar e explicar tudo direitinho, Mas em alguns momentos eu vou me abrir com vocês, Tão eu certeza, Mas esse era o vídeo, Deixa o like aí, gente, É, se você acompanha até aqui, mano, Você é mito, Você gosta realmente do canal, Gosta de mim, E eu te agradeço demais, mano, Tamo junto, É, Tamo junto nessa, É, Eu vou fazer o máximo pra agradar vocês, Pra trazer as séries, As melhores séries que você pode ver, Os melhores episódios, E é nóis, rapaziada, Vocês são incríveis, Amo vocês de coração, Vamos que vamos, Dressa 2x0, Tô de volta, Tô no pique, E vamos conquistar, Moleque, Vamos conquistar, Vamos correr atrás, Porque é isso, rapaziada, Independente do seu sonho, Independente da dificuldade, Corro atrás e acredito, Se você, Não tem perder, mano, Tem que ganhar e evoluir, Mano, Não tem perder, Não existe perder, Se você cair numa derrota, Se você não conquistar, Pelo menos uma evolução, Você vai ter, mano, Uma vez você tentou, Supere seus limites, Velho, Supere seus limites, Que cada vez você vai evoluir mais e mais, E o sucesso estará cada vez mais perto de você, Tá ligado, mano? O sucesso, Leva tempo, E é um processo, É um processo que não dá pra ser pro lado, Mano, Tá ligado? É isso, rapaziada, Com essa frase eu termino o vídeo de hoje, Tamo junto demais, É nóis, Amanhã tem vida de jovem, Se não tiver hoje, Acho que não vai ter, Por causa do gráfico, Ficou ruim do vídeo, Mas amanhã tem vida de jovem, Meu Deus do céu, Tô ficando cego já, mano, Amanhã tem vida de jovem, E é nóis, rapazes, Tamo junto, É nóis, Deixa o like aí, Tem óculos do Harry Potter, Tem like, mano, Valeu, falou, E fui, moleque, Fui! Ninguém só segue seu trabalho e corra pra virar... Tchau,